Um lugar histórico de São Paulo, ao lodinho do metrô São Bento, desceu do metrô, não tem erro, chegou na Óticas Felipe. Óticas Felipe, rua São Bento 534, facilidade de chegar enorme e as ofertas, vamos lá? Vamos lá, no piso de cima só, as grifes, hein? E tem a promoção dobradinha de grife, vem conferir aqui na loja. E aqui do lado de cá, ó, várias opções e armações pra você montar o seu óculos, inclusive com a lente OF com proteção blue. Em 40 minutinhos fica pronto, olha o tamanho do laboratório à sua disposição, hein? Óculos completo a partir de 10 parcelinhas de R$ 23,90. Parado demais. Temos também visão simples com Transition, sensacional, a lente escurece quando você sair na claridade, quando for sair na claridade, a partir de 10 parcelinhas de R$ 59,90. Óculos completo, tem que aproveitar. E atenção, São Miguel Paulista, mês que vem vamos inaugurar a nova loja das Óticas Felipe aí na Zona Leste. Rua São Bento, 534, 25 de março, 999, terceiro andar do shopping, 25 de março. Vem pra cá porque quem? Vem, economiza bem.